Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje quero mostrar para vocês como você trocar o papel de parede do seu Motorola Edge 20 Pro, beleza? Vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, é bem simples fazer esse procedimento, basta você segurar aqui na tela do seu dispositivo e vai aparecer aqui algumas opções e você vem nessa aqui, plano de fundo, ok? Você clica nessa opção, plano de fundo e vai aparecer vários planos de fundo aqui. Aqui são as suas fotos que você tem no seu celular, caso você queira colocar uma foto sua com plano de fundo, basta você entrar nessa pastinha aqui e ele mostra a galeria do seu aparelho. Você bota aqui fotos, ele mostra as suas fotos aqui, caso você queira colocar alguma, é só escolher. Ou se você quer colocar algum plano de fundo interativo, esse aqui galera, ele tem vários planos de fundo aqui interativo, basta você escolher um, certo? Clicou aqui em cima, ele faz o download e já aplica, olha só. Calma aí, ele não aplicou, vou aqui de novo, interativo. Ele fica aqui em cima, certo? Aí você vai clicar nele, ele pergunta se você quer colocar na tela inicial, aqui ó, plano de fundo, Marvel. Ele pergunta se você quer colocar na tela inicial, somente, ou em tela inicial na tela de bloqueio. Aí você escolhe aí, vou colocar nos dois, ó. Não, só na tela inicial mesmo. Vou clicar aqui e olha só. Esse aqui galera, é um que se mexe, certo? Todos aqueles que são interativos, eles ficam se movimentando, beleza? Quando você vai bloquear o celular, eles bloqueiam, eles se movimentam, certo? Olha só. Só que esses aqui galera, eles consomem mais bateria do seu aparelho. Eu nem aconselho você estar colocando esses planos de fundo, porque eles consomem bateria do seu dispositivo, certo? Eu aconselho mais você vir em plano de fundo e você escolher esse aqui ó, o último, beleza? Planos de fundo do dispositivo, eu aconselho mais você colocar esses aqui ó, basta você clicar. E aqui você tem várias categorias né, vida, terra, aí você pode escolher um ó, olha só, paisagens. Eu vou clicar nesse. Aí uma pasta pessoal com vários planos de fundo, certo? Aí você escolhe um. Basta você procurar, eu vou escolher esse aqui ó, clico nele. E aí ele vem para essa tela. Aqui você pode estar vendo ó, como é que fica na tela inicial. Aqui também você pode ver como é que fica na tela de bloqueio, certo? Você consegue ver aí os dois, beleza? Consegue também mexer na imagem né, conforme você quiser aqui, direitinho. E aqui embaixo você pode estar aplicando ó, só clicar aqui. Ele te pergunta se você quer colocar na tela inicial ou na tela de bloqueio ou nos dois. Vou colocar nos dois, tanto na tela inicial quanto na tela de bloqueio. Basta eu marcar aqui. E pronto pessoal, vou voltar e olha só, ele já aplicou o plano de fundo no meu dispositivo, beleza? Um outro aplicativo galera, que eu recomendo você utilizar aqui, que serve demais e é ótimo para você colocar planos de fundo no seu aparelho. É você vir na Play Store, digitar aqui, ZG. Esse aplicativo aqui ó, você baixa aí no seu aparelho. Aí você abre ele. E aqui ele pede algumas permissões. Você permite, ele vai abrir aqui ó, com vários planos de fundo, para você estar aplicando o seu dispositivo. Basta você escolher o que você quiser. Um exemplo, esse aqui ó. E aí galera, basta você clicar. Aí aqui ó, tipo escolher essa imagem. Aí tem outras sugestões de imagens referentes a essa daqui ó. Basta passar para o lado ó. Tem várias, beleza? Muito bonito aqui galera. Usar o Papers né. Para você definir, basta você clicar aqui ó, nessa bolazinha, com a setinha para baixo. Você dá um clique. E aqui ele pergunta. É colocar na tela, na parte de parelho, na tela inicial, na tela de bloqueio. Certo? Você escolhe aqui, onde você quer que está colocando. Eu vou colocar somente na tela inicial. Então, na primeira opção. E ele já define ó. Papel de parelho atualizado. Eu vou sair e olha só. Beleza? Bem simples. E aqui pessoal. Você pode estar aí ó. Apareceu aqui um pequeno anúncio. Você pode estar fechando aqui. E aí você pode escolher galera. Aqui ó. Tem vários papéis de parede ó. Bem interessante mesmo. Mas você clicar e você ver também os relacionados ó. Aquele. Certo? Bem interessante mesmo. Certo? É basicamente isso galera. O vídeo de hoje. Se gostou de estar aqui embaixo. Se não se inscreve. E até mais. Tchau, tchau.